Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program e agora, né, tranquilão no cobre, né, cobre ali, tranquilo, já estou trazendo de lá para cá, então é uma preocupação a menos, então o lock de cobre já não vai mais rolar nesse sistema aqui, já estou tranquilão. Só que tem um detalhe, antes de eu me preocupar em trazer para cá o Titânico, é muito importante, trazer o Titânico, trazer o Silício e tal, essas coisas são realmente importantes, mas como a gente está jogando no mod do Genesis Book, né, não posso ficar fugindo muito da responsabilidade aí de entrar na parte química do jogo, que é a parte realmente onde o jogo muda muito, onde foi inserido muita mecânica, muita coisa no jogo. Principalmente com a parte aqui que inicia-se nas refinarias, né, todas essas receitas aqui, ó, elas são feitas na refinaria. Então, reparem ali que das mais complexas nós temos aqui, ó, que vamos usar muito, né, essa oil cracking, né, para fazer ali o material que faz o plástico e tudo mais, mais para frente vai mexer com as outras receitas, né, e aqui o alcatrão, né, que a gente remove o alcatrão do carvão, né, que gera esse aqui, e com o alcatrão a gente consegue fazer esses três tipos de solvente aqui, ó, que é a acetona, o chileno e o fenol, né, que a gente vai usar também logo mais quando for entrar na parte ali que eu vou ter que fazer microprocessadores, então eu vou precisar desse cara aqui que é a resina hipóxia, mas antes disso, né, antes disso, eu preciso primeiro produzir esses caras. Se a gente observar aqui, ó, na receita de... é... todas as receitas da refinaria, essas aqui são tudo refinaria, tá, tá nessa linha aqui, é tudo feito na refinaria, ó, ó, são duas entradas para uma saída, essa aqui que é o X-Ray Cracking, que nesse mod aqui praticamente não usa, né, temos aqui o Oil Cracking, que são... é uma entrada para três saídas complexo, principalmente três saídas de uma refinaria, temos aqui a receita normal que é o Plasma Refining, né, que transforma petróleo em petróleo normal e... e hidrogênio. Essa receita aqui, ela é só para iniciar o seu mesmo processo, tá, depois ela fica meio que inútil essa receita aqui, porque hidrogênio e petróleo dá para conseguir de outras maneiras. Temos aqui... e também não usa mais petróleo para fazer o plástico, né, não pelo menos o plástico inicial, né, esse aqui, ó, não vai mais petróleo na receita dele. Depois dele, nós temos aqui o... o Plasma Refining avançado, né, que transforma o petróleo bruto diretamente em hidrogênio, né, uma troca aí pesada, dois para quatro, né, só que é irrelevante essa produção de hidrogênio, porque além da gente ter hidrogênio de sobra nos gigantes gasosos, nós temos também aqui a receita da... da eletrólise, né, que produz muito hidrogênio, é uma receita fortíssima e produz muito hidrogênio, que a gente já tem uma BP dela fechada lá, tá tranquila, então lá a gente não precisa mais se preocupar, pelo menos por enquanto, tá, e aqui, né, o... a destilação do carvão, para a gente extrair o alcatrão, né, e depois o fracionamento desse alcatrão, que gera esses três... esses três solventes, tá, então a gente vai tentar focar um pouco mais nisso aqui nesse episódio e desenvolver uma BP aí específica para... para as refinarias, né, então eu preciso de pelo menos duas entradas... deixa eu ver se é isso mesmo, essa aqui eu não vou usar X-Ray Cracking, é... uma entrada e três saídas, uma entrada e duas saídas, tá, uma entrada e duas saídas aqui também para fazer combustíveis, é, eu preciso de pelo menos... é isso mesmo, uma entrada e três saídas, é isso que eu preciso, essa aqui eu vou ignorar, o X-Ray Cracking eu vou ignorar, uma entrada e três saídas, é isso que a gente precisa, vamos lá, vamos para o meio do mapa, e eu vou ir para a parte... cadê? Vou ir para a parte clara aqui do meio do mapa, né, não tem porque ficar no escuro, vou desenvolver ela mais ou menos aqui, porque aí depois a gente copia ela e leva para qualquer lugar que quiser, vou usar essa área aqui mais ou menos, ó, deixa eu abrir um espaço aqui, estou exatamente na linha do Equador, ó, depois vai ter uma estrutura que a gente consegue puxar o gás, tá, na linha do Equador, mas não tem problema não, só quero liberar espaço aqui, ó, porque tem que logo começar a entrar nessa parte química aí, e eu quero começar pelas destilarias, porque vai usar muito esses... esses solventes aí, aqui, né, a gente já viu que precisou lá do solvente, não, né, para fazer o plástico precisou lá do petróleo, né, então não dá para ficar fugindo não dessas coisas por muito tempo, tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom, só para desenvolver uma BPzinha aqui, então vamos lá, é... esse cara aqui, ó, ele é grande, ele é desengolçado, ele é estranho, deixa eu ver aqui, bom, eu consigo colocar um colado no outro, ó, isso já é bom, se eu colocar... aí não, aí já não vale a pena, se eu colocar três assim já não vale a pena, porque aí eu perco, eu não tenho como usar as laterais, então é besteira colar, na verdade, um no outro, né, eu deveria usar tipo assim, ó, dessa forma aqui eu consigo pôr um baú no meio, aqui o... é episódio de desenvolvimento de Blueprint, tá, então a gente vai ficar por aqui o episódio inteiro, certo, tá, e aí com esse aqui, eu não quero aumentar muito a Blueprint, porque esses caras aqui, eles já são muito grandes, né, então fica complicado realmente desenvolver um negócio muito grande, se eu colocar aqui eu não posso pôr do lado, ó, quer dizer, eu posso, mas ficou torto, é, ficou torto porque ele pega ali fora, ali, ó, esse aqui teria que vir pra cá, ó, teria que vir pra cá, ó, eu consigo passar uma esteira por aqui? Acho que não, hein, acho que não passa uma esteira aqui não, deixa eu ver, um, dois, três, não passa, acho que não passa nem na diagonal, ó, passa nem na diagonal, então encostado aqui pode me prejudicar, vou arrumar isso aqui, aqui fica muito longe, né, tá, mas a gente pode usar o meio, aqui, ó, isso aqui é muita coisa, tá, são dois, quatro, seis, oito refinarias, num espaço bem compacto aqui, agora eu só preciso, é, entender como é que eu vou fazer isso acontecer, bom, é uma entrada, e três saídas, se eu for filtrar em cima, então em volta eu consigo passar, eu vou passar com distância porque isso aqui provavelmente vai, vai me zicar, né, vou passar aqui, ó, aqui, aqui, aqui e aqui, não vai deitar não, deixa assim, certo, então aqui nós temos uma entrada pra todo mundo, deixa eu até colocar já aqui, ó, uma entrada pra todo mundo, seja o que for, vai entrar aqui, certo, aí, obrigatoriamente, eu preciso encaixar, né, pelo menos um em cada desses aqui, ó, não tem jeito, ficou longe pra caramba esse aqui, mas eu vou usar o meio dele pra trazer material pra cá, então não é tão ruim assim, não, minha ideia é mais ou menos essa aqui, ó, o que eu quero dizer com usar o meio, é passar uma esteira aqui assim, ó, dessa forma, certo, e aí, essa esteira, um de cada, e um no meio, ó, dá pra puxar aqui, dá, hum, aqui, ah, tá, mas aqui eu posso puxar um biquinho assim, ó, eu consigo usar toda, todo o potencial da, da esteira, quando ela ficar reta, daqui até aqui, bom, eu vou ter um, uma grande vazão aqui, dessa forma, né, já deu pra perceber que a vazão vai ser tranquila, ixi, até cortou a esteira aqui, o que aconteceu aqui, vamos ver se encaixa, daqui pra cá, é, estranho, e aí, continuando aqui, o máximo de vazão possível, pra você, pra você, aqui, essa esteira não é capaz de aguentar isso não, mas a MK3 é, ah, eu não vou, não tô filtrando, percebam que eu não vou filtrar, eu vou filtrar lá em cima, aqui, aqui, beleza, ó, todas as portas estão sendo usadas, ó, então, aqui tá saindo pra tudo quanto é canto, agora vamos tirar aqui, ó, as laterais também, o que tiver que sair, sai, opa, faltou esteira aqui, aqui também, ó, onde mais, aqui já foi, faltou aqui, certo, aqui nós vamos ter uma grande vazão, então, esse baú aqui é morto, esse baú aqui não faz nada, faltou uma esteira aqui, uma entrada aqui, na verdade, então, o problema aqui, é, tem um problema aqui sim, vai depender da vazão, mas eu acho que, bom, a esteira MK3, ela vai dar conta de oito, de oito, com certeza, então, acho que aqui deve ser o suficiente, é o que é sorter, faltou um aqui, ó, faltou um aqui, certo, então, daqui, vamos puxar pra cima, certo, e tudo que sair daqui, vai despirocar nesse baú aqui em cima aqui, né, então, mesmo que seja, um, dois, três, quatro itens, que seja, vai despirocar pra esse baú aqui de cima aqui, e aí, desse baú, a gente pode criar alguns filtros pra tirar daqui de dentro, como é que eu faria isso, deixa eu ver, tem essa lateral aqui livre, ó, posso abusar dessa parte aqui, ó, é, tudo que sair é líquido, né, o único que não é líquido daqui é o carvão, é só o carvão, só que não é líquido aqui, tudo é líquido, tudo é líquido, hum, então, a gente pode fazer o seguinte, ó, um, dois, três de altura, encaixa daqui, pra cá, daqui pra cá, e daqui, pra cá, ó, o macete, e aí eu posso utilizar baús de novo, e agora pra fazer o sentido oposto, pra manter a BP aqui dentro, é, eu posso, se eu colocasse um armazenador de líquido direto aqui, sem o baú, dessa curva aqui, eu consigo descer até onde, de altura, opa, aqui, eu consigo manter dentro da BP, ó, dessa altura aqui, eu consigo me manter dentro da área da BP, e seria aqui, um de altura, e aí eu forneceria pra ele, um armazenamento de líquido, caramba, esse armazenador de líquido, parece que tá maior, deixa eu colocar ele aqui, ele ainda fica na reta, né, colocar ele aqui assim, e aí eu consigo, ó, dá pra espetar aqui direto, temos uma saída filtrada garantida aqui, ó, já gostei disso aqui, do outro lado, eu teria que repetir, né, eu posso dar um Ctrl C nisso aqui, é, o problema é que se eu não filtrar, o que sai do filtro, ele vai puxar qualquer coisa que tiver, né, esse é o maior problema, mas peraí, vamos, vamos, vamos com calma, deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui, e colar, aqui, ó, só pra eu não ter que ficar pulando as coisas, e colar aqui, segurando o Shift, deixa eu ver o que que deu, é, faltou a esteira daqui, né, que era o mais importante, tá bom, um, dois, três, quatro, cinco, não, é três, um, dois, três, daqui, até aqui, mas é claro que não vai dar, porque eu vou ter que tirar um de altura aqui, e espetar a esteira aqui, passar direto com um de altura, é fácil não, e aí daqui, espetar direto, ah, legal, desse lado não deu, acho que é porque espelhou, né, acho que é porque espelhou, porque o outro tanque lá, ele tá na reta da esteira, mais um tanque garantido, aí, certinho, e dá pra garantir mais tanques, hein, dá pra repetir o processo aqui, ó, mesma coisa, só que vai sair daqui agora, né, um, dois, três, sai daqui, vem pra cá, daqui, desce direto, até aqui, aqui eu tiro, e fica nessa altura, e, armazenador de líquido, mano, vai caber muita coisa aqui, vai caber muita coisa, e eu não preciso jogar nada fora, porque depois tudo vai ser aproveitado em algum momento, e eu quero evitar, jogar fora, e ainda sobra um espacinho aqui, ó, pra energizar essa bagaça, putz, só tenho quatro antenas comigo, é só o que eu preciso, dois, aqui já, iluminou tudo já, né, mas, só pra garantir os sorters, três, e aí, ainda sobra um reserva aqui, pra eu colocar onde eu quiser, e agora eu tenho que puxar essa aqui, um, dois, três de altura, ela vem daqui, até aqui, e daqui ela desce, com zero, e tira esse, é muito fácil, depois que pega o esquema, não tem mais como errar, armazenamento de líquido, mano, ficou bem, bem bacana, viu, certo? E aí, o restante disso aqui, eu só posso fazer, depois que tiver escolhido a receita, né, por exemplo, eu posso usar essa receita aqui, pra produzir o alcatrão, posso usar ela, basicamente, pra tudo que a refinaria faz, eu posso usar até mesmo, pra produzir o carvão, né, com o X-Ray Kraken, mas, não tem necessidade, mas, se caso eu quiser, eu posso utilizar sim, tá, eu só não vou pôr os sortes aqui em cima, aqui, que os sortes aqui de cima, eles tem que ser filtrado, e aí pode me atrapalhar, mas, mano, ficou bem legal, ficou bem bacana, beleza, vou dar um, vou copiar isso aqui, copiar, nossa, ficou bem compacta, bem interessante, deixa eu tirar aqui, as fundações, ou eu ponho fundação em tudo, e já salvo com fundação, não precisa, né, ó, pega ela inteira, ela é uma blueprint de 23 por 19, com 8 refinarias, muito forte, muito forte, só botar pra construir, ficar parado no meio, e já era, você vai ter, um arregaço de produção, deixa eu salvar ela, salvar ela aqui, como, é, refinarias, eu vou só colocar refinarias, porque depois eu mudo a receita, e salvo, com uma outra receita específica, então vou salvar com refinarias mesmo, e a construção, peraí, a construção da refinaria, pô, aqui ó, refinarias, pode salvar, salvou aqui, né, meu Deus do céu, eu não consigo nunca salvar no lugar certo, refinarias, aí eu tenho que arrastar, lembrando que essas blueprints aqui, só funcionam, nesse mod, tá, só vai funcionar nesse mod, porque, tem receitas aqui, que não tem no jogo, no jogo normal, bom, beleza, tá salvo, então vamos lá, vamos testar essa bagaça aqui, né, agora eu fiquei curioso, é, eu quero ir primeiro com uma produção de, alcatrão, né, começar pelo alcatrão, pra fazer os, os solventes, deixa eu tirar aqui, até mesmo que o petróleo eu preciso extrair, e o carvão tá bem mais fácil de extrair, atualmente, nesse save aqui, passar o reio aqui, deixa eu aumentar a área de destruição, pronto, certo, tá desenvolvida já, isso que importa, agora, deixa eu procurar um carvão aqui no centro do mapa, tem esse aqui, ó, esse aqui, ó, esse carvão aqui, tá praticamente centralizado, 142 mil de carvão, eu vou transformar isso em alcatrão, tá pra cá, bora, só não pode errar, nossa, tem um de um milhão aqui do lado, 1 milhão, 145 mil, deixa eu ver se é aqui mesmo, é, quase aqui, mas, acho que aquela blueprint, ela cola aqui, ó, eu acho que ela cola aqui, deixa eu dar uma ajeitada no terreno aqui em volta, depois eu preciso fazer uma extração de água, porque, a parte química usa bastante água, até algumas receitas que elas retornam água, tá, então dá meio que pra fazer um ciclo, de recuperação de recursos, né, através da química mesmo, mas por enquanto, a gente pode sim extrair água do planeta pra fazer isso, ó, acho que aqui tá bom, aqui tá bom, vamos lá, vamos começar extraindo primeiro, pra ver a área que eu vou ocupar aqui, o mais extrair melhor, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, derrapou aqui, oito, olha aí, coisa linda, transformar tudo isso aqui em alcatrão, vamos lá, se eu der um ctrl V aqui direto, é só alegria, né, então, vai entrar em qualquer lugar aqui, o material, tá vendo, ela cola aqui, ó, nessa aqui ela também, ó, ela cola também nessa aqui, e nessa aqui também, só que aqui eu acho que já começa a ficar complicado, né, acho que aqui, talvez dê problema aqui nas esteiras, viu, nessa parte aqui, ó, que eu vou tentar colar, só pra gente ver como é que fica, colou, uma aqui, e uma aqui, mais ou menos, ó, faltou alguma coisa, caramba, não peguei a porcaria da, consigo fazer na mão, putz, só consigo fazer duas, vai faltar duas antena, e de qualquer maneira, eu tenho que trazer energia até aqui, porque não tem antena aqui perto, e eu não pus baú de logística, pra trazer antena pra minha mão, eita, calma aí, deixa eu pegar ali, ainda bem que tá perto, onde que era mesmo, é aqui, aqui, ó, pega essa sem anteninha, deixa eu meter um baúzão aqui em cima, carrega ele, vou colocar aqui, pra trazer antenas pra minha mão, deixa pelo menos sem comigo, aí, pronto, agora sim, agora eu não preciso mais me preocupar com isso, dá pra cá, quero ver quanto tempo vai demorar, pra derreter esse carvão, e lembrando que o resultado disso aqui, vai pra produção de solventes, então, cadê a energia, energia passando aqui em algum lugar, aqui ó, aqui eu consegui energizar tudo, ó, a pedra aqui zerou, já virou deserto aqui, jogar aqui direto já o carvão, toma, 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 e quatro pra cada, e toma, e do outro lado a mesma coisa, já espeta direto aqui, carvão, 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 e carvão, esses dronezinhos logísticos, pra trazer os itens pra mão, é a mão na roda, né, bom, como aqui vai produzir alcatrão só, então eu posso simplesmente, puxar, isso aqui ó, sem problema, colocar o rate mais rápido que tiver, pra tirar material daqui de dentro, certo, inclusive, eu acho que eu deveria salvar, essa aqui como já de alcatrão, dessa forma, né, mas, vamos lá, vamos colocar a receita aqui, então, refino, aqui ó, de carvão pra alcatrão, toma, copia, e cola, certo, o rate de entrada tá bom, olha lá, porque consome, o consumo não é tão rápido assim, ó, então sempre que tem necessidade, ele dá a entrada do carvão, então, tá tranquilo, por que que eu fiz, com os quatro aqui, dos dois lados aqui, porque, pra gente ter o máximo de armazenagem possível, né, armazenagem nunca é demais, trabalhar com buffers grandes, é a melhor coisa que você pode fazer no jogo, esse negócio de ficar, não, a saída, é, é dois pra um, então, tem que ter dois na saída, não, não tem que ter, você pode pôr cinco na saída, não importa, se você tiver um buffer, pra manter isso aí depois, você não precisa ficar se preocupando, com o rate de produção, é, aqui é só isso, eu vou repetir aqui do outro lado, e vamos deixar eles, derreter esse carvão aqui, eu acho que não vai durar muito isso aqui não, viu, tem essa leve impressão, qual que é o rate aqui, é dois carvão, pra dois alcatrão, é, 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 é porque aqui sai direto, aqui não tem fazer pó, aqui não faz pó, copiar aqui, e colocar, a saída, dessa forma, bom, beleza, estou derretendo aqui, alcatrão, o que que eu posso fazer aqui agora, colocar aqui no meio, uma torre logística, tipo aqui assim, fornecer pra ela, os drones que ela precisa, e, espetar o alcatrão nela, se precisar, pra puxar pra algum lugar, eu poderia usar aqui mesmo, nesse lugar, né, porque ficou tão livre aqui na frente aqui, que eu acho que eu não vou nem fazer isso, vou deixar a torre, pra colocar o que vai sair na frente, né, porque o que importa pra mim, é o que vem depois desse processo aqui, não esse processo aqui em si, que importa pra mim, é esse aqui ó, que é o, olha lá, tá vendo, essa produção é pesada, hein, essa aqui é pesada, são três saídas, e muita coisa sai, e eu quero ver se essa BP vai aguentar isso, praticamente eu fiz essa BP pra isso, então eu vou, control V aqui, ó, certinho, vou colar ela bem na divisória aqui mesmo, uma aqui, hum, olha lá o que eu falei ó, de pegar na lateral, deixa eu dar um giro, pra ver o que acontece se eu girar, olha lá ó, sabia que isso podia acontecer, pior que aqui não aconteceu né, parece que é maior, o, é o grid é maior nesse, nesse local aqui mesmo, vou fazer o seguinte, então vou fazer aqui do lado, vou fazer uma desse lado, e uma do outro lado, que a produção aqui vai ser bruta, eu sabia que isso poderia dar problema, de ter passado perto a esteira, quando tá usando esse mod, não tem muito problema né, porque você pode segurar o shift, colar, opa, tem ninguém trazendo pra mim, terreno, esqueci de colocar pra trazer pra mim, pô, não pus baú lá né, em cima do, acho que cabe aqui ó, botar juntinho, aí, perfeito, é aqui que a gente vai ver agora, se essa bagaça funciona, então aqui a receita vai ser a seguinte, é, essa aqui, né, que vai pegar o alcatrão, e vai transformar em, três produtos, em grande quantidade, como é que eu vou fazer, pra filtrar isso aqui em cima hein, ah não, eu coloco dois, em um produto, e os outros dois, ah beleza, só que primeiro eu preciso dos produtos, aqui em cima né, vamos começar a fornecer o alcatrão aqui, esteirinha, puxa pra cá, ela pode dar entrada, em qualquer ponto, assim ó, e aí pra usar tudo já, já engancha esse aqui também, e aqui, mesma coisa, puxa daqui, pra cá, engancha aqui, e pra não perder a viagem, engancha aqui, ó, já começou a produção, vamos ver como é que fica, eita, já travou as esteiras, uxi Maria mano, já encheu o baú, ele só armazena de 20 em 20, é porque ele é líquido né, ele parece sólido, mas ele é líquido, tá vamos lá, então o que que eu vou fazer, esse cara aqui é o fenol, então eu vou dar 2 barris pra ele, deixa eu pegar aqui, fenol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de fenol, e aí 3 de acetona, 1, 2, 3 de acetona, e 3 de chileno, 1, 2, 3, 3, resultado, satisfatório, tá diminuindo a quantidade, tá diminuindo, deu bom, aparentemente deu, deu bom, tá diminuindo, tá diminuindo, perfeito mano, aí, temos os solventes, disponíveis, isso aqui vai ser uma mão na roda do caramba, só que o outro eu vou colocar do outro lado né, quanto já tá o carvão aqui, 130 mil, tá gastando até que um rate bom né, consigo colar aqui, pior que tem um negócio aqui no chão de água, pode ser que ele não permita colar, mas eu vou arriscar dar um CTRL C, CTRL V nessa BP aqui ó, que ela já vem já com, com a parte da entrada, aí droga, cliquei errado, se o jogo deixasse, e peraí que deu zica aqui, CTRL C, de novo, um do zero, quero daqui, ué, agora foi, daqui, até, aqui ó, já tudo configuradinho né, usar agora, vou inverter, ela pro lado de cá, espero que permita, colar, só colocar ela aqui ó, deu, deu bom, deu bom, daqui pra cá, daqui pra cá, e do outro lado a mesma coisa, alcatrão, e, alcatrão, ó, já tinha uma quantidade razoável, já nesse tanque aqui ó, já tinha mais de 5K aqui ó, fenol, fenol produz muito né, olha, só deixar construir isso aqui agora, pronto, os dois monstros funcionando, coisa linda hein, olha aí, coisa lindíssima, dá até pra copiar isso aqui, como uma BP só, né, pro processamento de, de alcatrão, ficou coisa lindíssima, buffer gigantesco, né, só colocar do lado de um, de uma reservinha de carvão, e, derreter o bicho, é, eu achei que seria mais difícil, mas no final das contas, até que foi tranquilo lidar com, com esses três, solventes aqui, né, porque que eu tava preocupado com eles, não é questão de estar preocupado, né, é porque, vamos lá, deixa eu explicar aqui, agora a gente saiu da parte da refinaria, então já passei por aqui, depois a gente ainda tem que brincar com esse cara aqui, né, do combustível, porque ele permite fazer esses rods aqui, ó, esses rods aqui, ó, ele libera o nitrodiesel, aqui ó, pra fazer nitrodiesel, só ir clicando que você vai vendo, tá, pra fazer nitrodiesel, precisa desse, tetranitrometano, precisa do tetranitrometano, e do óleo diesel, pra fazer o óleo diesel, aqui ó, óleo diesel vai, é, combustível pesado, né, e combustível leve, vai três do pesado, e um do leve, e aí faz o diesel, e aí pra fazer o combustível pesado, ó lá, quatro hidrogênio, e quatro, é, sulfú, é, sulfúrio não, é, enxofre, né, enxofre pesado, tá, e pra fazer o enxofre pesado, o que que a gente precisa? De novo, petróleo, petróleo bruto, tá, e aí com o petróleo bruto, a gente cria o enxofre pesado, e o enxofre leve, dá pra criar os dois, então vocês veem que tem uma cadeia complexa, de processamento de recursos aqui, na parte da, da química mesmo, tá, não é brincadeira quando fala que a parte da química tá complicada no jogo, não é piada não, então vamos lá, é, eu consegui nessa brincadeira aqui, alguns, alguns solventes, né, que eu vou usar nessa parte aqui, eu acho, porque eu preciso desse polímero aqui, da, da, resina epóxi, pra poder fazer o chip, que é aqui na parte da informatização, pra fazer esse cara aqui, precisa desse cara aqui, é isso mesmo, e aí pra fazer a resina epóxi, eu preciso do epicloridrina, e preciso do bisfenol A, e do hidróxido de sódio, que eu tenho um monte já guardado, né, hidróxido de sódio, eu tenho um monte, então eu preciso agora da, é, epicloridrina, e do bisfenol A, o bisfenol A, aí, tá vendo, eu preciso do fenol, né, que é o solvente, preciso da acetona, que eu também já tenho, tá vendo, esses dois aqui eu já tô produzindo, em larga escala, esses dois eu já tenho, e, preciso do ácido hidroclorídrico, pra fazer o ácido hidroclorídrico, eu preciso da eletrólise da água salgada, e, pra fazer a eletrólise da água salgada, eu preciso de água salgada, pra produzir água salgada, imaginem só, eu pego água, e misturo com sal, tem outros, tem outras receitas aqui, que liberam água salgada, mas a princípio, a maneira mais simples, de eu fazer a água salgada, é, realmente misturando água potável, né, com sal, e sal eu já tenho, sal eu já tenho armazenado, ela é uma quantidade até que razoável, já, alguns baús de sal, eu já tenho, então o próximo passo agora, seria entrar nessa parte, da, da eletrólise, né, do, da água salgada, pra gente poder começar a entrar nessa resina epóxi, e liberar já logo os chips, de uma vez, pra, com os chips, né, poder fazer, a meninona aqui, essa daqui, ó lá, eu preciso de dois chips, pra fazer cada uma dela, então não é simples assim, não é à toa que isso aqui, tá sendo feito, todo esse processo que nós fizemos nesse episódio aqui, o objetivo é liberar a logística interestelar o quanto antes, mas é que realmente é um pouquinho demorado, né, beleza, e esse aqui é o extrator atmosférico que eu tinha comentado, eu já até posso fazer ele, na verdade, né, depende do que o planeta tem pra fornecer, deixa eu ver, esse planeta aqui inicial, ele coleta hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, em rates baixos, mas ele coleta da atmosfera, esses dois aqui, mas tá bom, por esse episódio aqui, tá de bom tamanho, espero que vocês tenham curtido, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, e aí e aí e aí e aí e aí e aí